Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Olha só, hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a história de Acácio, o ferinha da Bahia Uma das histórias mais esperadas aqui no canal e hoje chegou o grande dia Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Acácio Cruz Pereira, popularmente conhecido como Acácio Ferinha da Bahia Nasceu no dia 24 de outubro de 1983 na cidade de Cansanção, Bahia Acácio na atualidade é um dos grandes cantor e compositor Mas para ele se tornar o que ele é hoje teve que batalhar bastante Acácio vem de uma família humilde e passou toda a sua infância morando na roça Logo criança ele foi pegando amor pela música, ouvindo as canções que tocavam nos rádios E como Acácio não tinha condições suficientes para comprar um instrumento Com 8 a 9 anos ele fez seu primeiro instrumento, um violão feito totalmente de latas vazia E a partir dessa idade ele começa a se dedicar ao meio artístico E para simular com o palco Acácio cantava em cima dos zumbuzeiros do fundo de sua casa E assim ele foi crescendo com o sonho de se tornar um grande cantor de sucesso Porém para dar continuidade ao seu sonho era muito difícil Já que seus pais não tinham condições financeiras para lhe ajudar E na sua infância para ajudar seus pais com as necessidades dentro de casa Acácio trabalhava com seus pais na roça E com 13 anos de idade Acácio começou a trabalhar com o objetivo de comprar um teclado Já que era seu grande sonho E Acácio trabalhou meses e meses juntando dinheiro E com a ajuda do seu pai ele conseguiu comprar o tão esperado instrumento Mas para sua surpresa quando ele começou a tocar o instrumento era de brinquedo Pois ali ele tinha sido enganado e no primeiro momento Acácio pensou em desistir Mas seu primo sabendo do ocorrido prometeu lhe dar um de presente Mas dessa vez seriam de verdade E o tempo foi passando e ele aprendeu a tocar teclado e montou sua primeira banda Juntamente com sua irmã e seu primo E começou a fazer seus primeiros shows nos bares da região Logo depois Acácio mudou de cidade e foi cantar em outra banda E as dificuldades continuaram Muitas das vezes dormia até no chão Porém Acácio viu um potencial muito grande nele E já maior de idade com 21 anos ele resolveu mudar para São Paulo E chegando em São Paulo Acácio sentiu que estava totalmente perdido E sem saber por onde começar até que ele começou a fazer alguns bicos Onde logo mais um amigo seu pediu para ele ensiná-lo a tocar teclado Que em troca ele emprestava um instrumento para Acácio fazer alguns shows em bazinhos no fim de semana E com o passar do tempo passando por algumas dificuldades Ele comprou seu primeiro instrumento E diante de tantas dificuldades e se esforçando muito No ano de 2004 Acácio consegue gravar seu primeiro CD Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando O futuro vai te dizer Sempre te amei demais A vida é sempre assim Chama a Patricinha pra dançar Junto com a porra saborear E é bom a gente ressaltar que no primeiro CD ele se chamava Acácio dos Teclados E o CD foi praticamente todo de covers de cantores de forró que estava sendo bastante tocado naquela época Mas mesmo assim o CD foi bem tocado na capital paulista E durante 7 a 8 anos Acácio tocava de 5 a 6 horas nos bazinhos sem parar Foi aí que surgiu o apelido O Ferinha E pouco a pouco Acácio foi tendo seu espaço no meio do forró E no ano de 2003 ele lançou seu primeiro DVD ao vivo em sua cidade natal Um DVD com uma mega estrutura E ali as pessoas passaram a conhecer o verdadeiro Acácio Naquele momento seu sucesso já se expandia por todo o Nordeste A noite bem-vindo Sem sombras e dúvidas a história de Acácio foi uma das histórias que eu mais demorei pesquisando E como vocês sabem o canal Emerson Weasley trabalha com a verdade E essa história que eu fiz foi toda feita com as minhas pesquisas E como vocês sabem também toda pesquisa tem 20% de erro Então caso eu falei alguma coisa errada e você não é de acordo Não precisa xingar É só comentar aqui embaixo que eu vou estar analisando seu comentário E vou estar fixando no topo E logo depois ele lançou outro DVD ao vivo em São Paulo E o sucesso de Acácio naquele DVD já tinha se expandido por todo o Brasil Se os olhos imaginem Abre o coração E te amei Te fiz com todo amor do mundo Eu sonhei Um amor que não... E entre os anos de 2011 a 2014 Sem sombras de dúvidas Acácio foi um dos cantores de forró que mais tocou na Bahia E justamente nessa época foi uma das melhores épocas na carreira do cantor Quem não se lembra do quinto DVD de Acácio Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me luta Mais eu te adoro Menina ainda sente Onze e meia Eu tô na esfera Meia noite Isso já era Nossa rapaziada bate aquela nostalgia quando eu vejo esse quinto DVD de Acácio ao vivo em São Paulo Pois em casa eu tinha um de tanto eu ver ele chegar arranhou Comente aqui embaixo se você também tinha esse DVD de Acácio E qual música do cantor você gosta mais E é bom a gente lembrar de alguns fatos marcantes que aconteceu na vida do cantor Em 2016 Acácio se candidatou a vereador da sua cidade natal Cansansão Porém não foi eleito Outro fato marcante que aconteceu na vida do cantor foi agora em 2020 O ônibus do cantor se envolveu em um acidente com alguns integrantes da banda Mas segundo informações não teve ninguém ferido E outra coisa que alguns de vocês sabem e outros não sabem É que Acácio é empresário do cantor também baiano René Bahia E é bom a gente lembrarmos que já tiveram algumas cantoras que fizeram freelance com Acácio Entre elas estão Neia, Nani e Flávia Pois é rapaziada esse vídeo foi mostrando um pouco de Acácio, o ferinha Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou deixa aqui nos comentários Como vocês sabem Acácio é um dos grandes cantores de forró do nosso estado Acácio é que teve uma história de superação como vocês viram na história aí Ele trabalhou bastante para comprar um teclado E quando ele comprou foram lá e enganaram ele Eu confesso para vocês que esse cara que enganou Acácio Com certeza ele deve estar muito arrependido sobre isso E se você quer ver alguma história aqui no canal e quer dar alguma sugestão É só me mandar um direct lá no meu Instagram que é E como eu falei anteriormente Se você gostou do vídeo é só se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Que é para você não perder mais uma história aqui no canal Toda semana tem duas, três histórias de cantores aqui Que com certeza você gosta muito Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E eu espero você no próximo E aí Obrigado.